Mano, diga-me. Tudo bem, hoje aqui na Vila Belmiro encerra uma mini excursão em Terras Paulistas com 4 pontos em 6. Quando o empate vem depois de uma vitória ele é ponto ganho ou pelo que foi o jogo poderia ter sido 3? Os jogos na Vila sempre são extremamente difíceis, acho que o Santos também fez um bom jogo, também em determinados momentos teve um volume que sempre incomoda, que fica cercando a tua área e daqui a pouco escapa uma bola como escapou. Mas eu gostei da resposta que a equipe teve em cima da dificuldade extrema, é isso que precisamos ter, mostrar para os adversários que temos essa capacidade de brigar por resultados de vitória em qualquer lugar, contra todos, isso me deixa contente, não saio plenamente satisfeito, porque acho que faltou um detalhezinho aí para fazer o segundo gol naquele momento, a gente teve força, a gente teve chegada, a gente teve pressão sobre os homens da bola e isso levou o Santos também a errar e a gente mostrar que queria vencer a partida. Então, 66% de aproveitamento nesses dois jogos fora de casa é o percentual que nos coloca na turma da frente. Se mantivermos isso, é isso mesmo que queremos para esse momento, uma competição dura como é o Campeonato Brasileiro. Hoje falamos um pouco antes do jogo e podemos falar sobre isso mais ainda depois, porque temos todos os resultados que aconteceram. às vezes a gente se cobra, às vezes a gente até nem tem uma humildade necessária no ponto certo para valorizar o ponto que você faz, às vezes fora de casa, como foi em Cuiabá, mas o líder do campeonato foi lá e perdeu em Cuiabá. A nossa vitória em Bragança e um dos grandes favoritos do campeonato vai lá e perde em Bragança. A nossa vitória contra o Fluminense e agora o outro favorito do campeonato vai lá e sofre um resultado acachapante. Então, é isso mesmo. É uma construção de campanha, que nem eu falo. E às vezes as coisas não vão sair tão bem, porque a gente não é a melhor equipe do campeonato. A gente está se construindo como equipe, então teremos oscilações às vezes, temos que aceitá-las, aceitá-las no sentido de compreendê-las só, mas nunca deixar de buscar a superação a cada jogo, que é o que estamos fazendo. Em cima disso que você falou, Mano, quanto o Bragantino o time soube sofrer naqueles minutos iniciais, equilibrou e depois foi melhor e foi persistente, a vitória veio nos acréscimos, a vitória se valoriza hoje pelo que aconteceu lá, a vitória do Bragantino em cima do Flamengo. Aí não é fácil jogar aqui na Virabelmiro, sai perdendo, tem situações de arbitragem, que às vezes pode abalar psicologicamente o time dentro de campo, mas sai perdendo, vai lá, busca o empate e numa dessas podia até ter vencido com o lance do Tyson ali no fim. Nesses dois jogos você notou amadurecimento da equipe em todos os sentidos, digamos assim, em todas as dimensões, física, técnica, tática, psicológica? Penso que sim, entendermos como o jogo está sendo jogado, as soluções que temos que apresentar para cada jogo, que são diferentes, a entrada de jogadores que estão fora e entrando e entrando bem, e eu os parabenizei agora. Então, esse crescimento que eu sinto na equipe como um todo, acho que estamos ganhando corpo e isso pode se transformar naquilo que queremos. Mano, boa noite. A gente está vendo que o Inter, mesmo em momentos que ele oscila durante o jogo, ele acaba não perdendo contra adversários fortes, como foi o Bragantino, como é o Santos. Mas mesmo assim, o torcedor na interatividade com a gente, ele vê que falta uma peça, que é o centroavante. Hoje o David teve a oportunidade, o alemão acabou entrando. Como é que você está pensando essa posição de centroavante? O David vai seguir por ali ou até a abertura da janela, você pensa em jogar com uma referência como alemão de novo? Bom, o alemão veio de uma parada, a gente quis, até tínhamos plano de fazer uma preparação mais adequada para o alemão. Porque o alemão, quando veio para o Inter, veio machucado. E essa questão dele ter vindo machucado e logo depois houve a necessidade de colocá-lo, não permitiu uma preparação tão boa como talvez fosse o adequado. E estávamos pensando até em fazer isso aí. O alemão não viria para a viagem, em princípio. Mas como o Wesley esteve febril, como o Cadorini sentiu um desconforto muscular, apressamos de novo já a entrada do alemão. Mas ele está ganhando experiência, ele está ganhando adaptação a esse nível alto, que hoje, na minha opinião, entrou bem, entrou melhor do que entrou no jogo passado. O jogo aqui estava mais difícil naquele momento, segurou, fez jogada, deu força para a gente. Força no sentido de força física. Então, vamos continuar fazendo como nós estamos fazendo. Hora, podemos iniciar com um jogador um pouco mais da função. Hora, ganhamos na movimentação para tentar tirar proveito em outra situação. Hoje não tínhamos um jogador importante, que era a Wanderson, que vem se destacando bem e chegando à frente com conclusão. Mas Pedro deu uma resposta muito boa. Já um jogador mais de flanco, né? E por isso a colocação dele pelo lado direito, para tirar o melhor dele no primeiro jogo que inicia com a gente. Então, vamos fazendo isso. E é importante, quando não conseguirmos vencer, no mínimo empatarmos, porque vai dando pontos na campanha e vai dando confiança para todo mundo. Vem aí o Flamengo no sábado, no Beira-Rio, sábado de noite. E o Flamengo acaba de perder para o Bragantino, já vive uma situação de turbulência. Conhece bem o Flamengo, trabalhou lá também. É bom ou é ruim enfrentar um time com tamanha turbulência? Não sabe nem se vai ser o treinador atual que vai estar lá no sábado. Isso é bom ou é ruim? Olha, a primeira coisa eu gostaria de falar com o torcedor colorado. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente favorável para a gente. Um ambiente ruim para os nossos adversários. Então, eu queria pedir primeiro para o torcedor. Se depois do jogo nós não fizermos um jogo que lhe agrade, que mereça a crítica ou que mereça uma vaia, que ele nos vai. Mas que durante os 90 minutos nós precisamos muito dele. Principalmente em jogos contra essa envergadura de adversário. Eu não sei o que é pior, se é enfrentar eles em crise ou em balada, porque eles têm força. Nós sabemos que têm força e têm qualidade no elenco e a gente respeita muito isso. Mas juntos, e com esse comportamento que estamos tendo aqui, e que vi os torcedores aplaudirem e chamarem o nome de alguns jogadores no final, podemos estar mais fortes. Vamos estar mais fortes. E é desse ambiente que nós precisamos no sábado lá no Beira-Rio. Aí podemos enfrentar qualquer adversário. Falar de um assunto aqui que a gente conhece muito bem, zagueiro. É verdade. Teve que concordar comigo, né? Mano, se você pudesse sugerir a direção do Inter sobre o Bruno Mendes, para contratá-lo ou não. Obviamente que vai dar a tua opinião. Hoje ele completou seis jogos, quer dizer, tem aquela situação que ele não pode jogar o sétimo para não inviabilizar a ida dele para um outro clube sem não ficar no Inter. Qual é a sugestão que você dá para a direção do Inter com relação? Eu noto que você gosta do futebol dele. E o Rodrigo Moledo, ele está pronto para voltar. Se tu nota que eu gosto do futebol dele, tu sabe qual é a sugestão que eu vou dar. Eu não sei, mas deve ser. É simples. É que tu conhece mais do que a gente a situação financeira do clube, né? E o Bruno Mendes não é um jogador barato para a posição. E o Rodrigo Moledo, ele fica à disposição no fim de semana para o banco de reservas ou é para um outro jogo da semana que vem? Estamos encaminhando para o Moledo estar à disposição aí nos próximos jogos. Vamos chegar agora, vamos reavaliar todos juntos, porque às vezes você tem uma ideia, as coisas não caminham na velocidade. Mas já fez um trabalho coletivo, treino de jogo normal ontem. Então, estamos acompanhando tudo isso para que ele esteja bem. A questão das sugestões, eu prefiro sempre fazê-las de forma reservada. Senão fica parecendo quase que uma irresponsabilidade do treinador fazendo pressão sobre os seus dirigentes. Eu sei como as coisas estão sendo conduzidas, eu sei do interesse que temos, eu sei do interesse do jogador. Que também tem que ser comedido, porque às vezes as coisas não dão certo e depois ele volta. Então, é isso que temos que entender. E a outra questão é, esses tempos eu ouvi que devíamos colocar para fazer o sétimo jogo. A gente não vai fazer isso, não é por ninguém que não seja o respeito que temos pelo Bruno Mendes. Não faríamos isso para ninguém. Então, não vamos fazer para um jogador que gostamos e que tem esse tipo de comportamento que teve aí, quando entrou hoje, durante o jogo, até numa posição que não é a total especialidade dele. E é por isso que ele é interessante para a gente. Porque ele pode, inclusive, fazer mais do que uma função. Tem esse comportamento vencedor que todas as equipes precisam. E todos sabem disso e o torcedor gosta. Então, vamos trabalhar. Tenho certeza que o presidente e toda a nossa direção estão trabalhando para fazer o máximo para que o desfecho seja positivo. Você citou que o Bruno Mendes acabou entrando numa posição que não é a dele. Já jogou ali, é verdade, lateral direito. Mas entrou no lugar do Bustos, que está vindo numa sequência já bastante grande de jogos. Como é que você está planejando essa sequência, visando o jogo da Sul-Americana contra o Colo-Colo lá na frente? Mas tem muitos jogos, tem outras viagens também longas. A gente vai ver um time reserva em algum momento. E uma segunda, para ter uma resposta, sobre o Edenilson. Você perdeu ele para sábado. Você planeja o Dourado e o Gabriel juntos? Ou um jogador de melhor característica como ofensivo? Bom, o que nós queremos é ter uma equipe equilibrada e forte para jogar contra o Flamengo. Independentemente de quem esteja. Eu, às vezes, ouço um pouco dessa avaliação que se faz. Ah, mas os jogadores se sobrepõem, os jogadores são de características semelhantes. Hoje o Dourado chegou mais na frente do que qualquer jogador nos últimos minutos do jogo. E teve quase que a bola do jogo no seu pé. Então, não podemos vender essa ideia porque não é verdadeira. Tem qualidade para fazer o que tem que ser feito. E, às vezes, em determinados momentos, tudo o que precisamos é uma segurança no setor para proporcionar que outros jogadores tenham mais liberdade ofensiva. Os meias precisam dessa liberdade. Ter segurança atrás para poder se dedicar à construção da jogada ofensiva, às vezes, resolve mais o jogo e torna a equipe mais ofensiva. Então, todas as maneiras são boas para jogar, desde que a execução seja boa. E a gente está contente com todos eles. Não, não, não temos time reserva. Todos são titulares. Em determinados momentos, vamos ter que ir rodando de dois, de três jogadores para não descaracterizar a equipe. Não podemos abrir mão do Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito duro. Temos que aproveitar o momento. A equipe está confiante. Então, não vamos perder essa confiança, porque já vamos estar pensando lá na frente no Colo-Colo. Não é hora ainda de pensar no Colo-Colo. Boa noite. Boa noite. Leitura do Campeonato Brasileiro. E aí